Canal Carlos Afonso TV sempre atualizando você das notícias, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Siga a gente também no Instagram, carlosafonso.tv, BR-135, quilômetro 50, cidade de Bacabeira, acidente grave agora nesta tarde de sábado por volta das 13 horas e 30 minutos. É que este caminhão com placa de Teresina estava parado aqui nesta pista de rolamento, sentido São Luís do Maranhão. Ele estava incidindo São Luís do Maranhão, por volta das 5 da manhã teve um problema mecânico, quebrou a parte da roda e não pôde ser retirado da pista. O motorista sinalizou com algumas galhas de mato lá na frente, só que este caminhão tanque não percebeu que estava sinalizado e agora por volta das 13 horas e 30 minutos desta tarde de sábado acabou colidindo lateralmente com este carro carregado de madeira. A pancada foi muito forte, do lado do carona deste caminhão ficou assim completamente destruída. Já da parte do motorista amassou tudo também ali, mas pasmem os senhores e senhoras, nada graças a Deus aconteceu de mais grave com o motorista. Nem mesmo ferimentos leves, ele está ali, vai conversar conosco daqui a pouquinho e daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Aqui você vê uma bota ainda caída no chão, os estiléços, carenagem do caminhão, a pancada foi muito forte. Já do outro lado, vamos acompanhando aqui comigo, o Leninha Costa que está fazendo as imagens aqui para a gente. Você vai ver que em decorrência da pancada o caminhão que estava carregado de madeira derramou praticamente toda a parte da madeira já deste lado. E foi muito, realmente muito grave esta colisão envolvendo este caminhão. Vamos falar aqui com o motorista do caminhão carregado de madeira para dar detalhes a respeito dessa situação, de como tudo aconteceu, de que hora que aconteceu esse, que o caminhão quebrou, que teve esse problema de parte mecânica e por que que aconteceu tudo isso. Vamos falar com eles aqui. Eu tinha só em São Luís comprar a peça para vir para tirar o caminhão daí, como tinha sacado a roda, aí não tinha como tirar do meio da pista, né? E aí, ou seja, desde 5 da manhã que estava saindo? Desde 5 horas da manhã. Sinalizado? Sinalizado, na hora que pegou, sinalizou logo. Quebrou o que lá do caminhão? Foi o parafuso de roda. Parafuso de roda? Parafuso de roda, a roda sacada, aí não tinha como tirar o caminhão do lugar. Não tinha como sair do lugar, né? Não, estava com as rodas para fora, não tinha como se tirar. Aí sinalizou tudo aqui, ó. Sinalizamos tudinho aí certinho. Aí quando estava sinalizado, eu tinha ido buscar a peça em São Luís. Isso que horas? Isso era umas 7, pouco, 8 horas. Da manhã? Da manhã. E agora por volta, já de 2 horas? 2 horas, aconteceu isso aí. Já de dia, tu acha que ele vinha mais ou menos, cochilou alguma coisa? Ah, se for cochilo ou for velocidade também, né? Já da velocidade, né? Aí chegou e eu peço, não deu tempo de desviar. Aí acontece isso aí mesmo. Graças a Deus que não tinha ninguém aí, né? Não. Estava só o mecânico mesmo aí, mexendo na mão, que ele tinha ido para dentro do carro, não estava aqui fora. Tá certo, então. E também o motor também não se machucou não do outro caminhão aí. Não se machucou também? Não, não, graças a Deus. Atingiu mais a parte do passageiro ali, né? É, do... Carona. Do Carona. Olha, a batida foi muito forte. A pancada foi muito forte. Pode vir mais comigo aqui para mostrar essa parte do Carona agora aqui, mas aproximadamente como ficou destruída. A cabine do caminhão também ficou bastante amassada. Vai lá para a parte do motorista, né? E tá aí, ó. Todos os destroços aqui. A frente praticamente que foi perdida totalmente, mas graças a Deus o motorista do caminhão não sofreu. Paz, meus senhores. Repito, nenhum tipo de lesão. Não, desculpem. Aliás, vamos tentar falar com o motorista deste caminhão tanque para dar mais detalhes com a gente a respeito deste acidente. Vamos lá falar com ele. Eu vinha no sentido São Luís, né? Quando eu olhei em cima aqui, já avistei o carro parado, o carro quebrado, né? E vinha um carro pequeno na minha frente. Quando eu pisei um pouco, o carro pequeno segurou, né? Aí eu puxei para um lado, o carro rodou. Quando o carro rodou, não teve como mais eu segurar e bati já na lateral do carro que estava quebrado em cima da via. Qual o tipo de sinalização que tinha no momento antes? Rapaz, a princípio eu não vi, né? Mas quando, depois do acidente, eu fui olhar só tinha um galho de pau na lateral. Inclusive, eu acredito que até as câmaras do posto devem ter, né? Que foi aqui no próximo posto. Galho seco. Não era nem galho de verde ainda sinalizando? Não, não. Galho não estava, para falar a verdade, não estava totalmente sinalizado, né? E a gente já sinalizou, já depois do acidente foi que eu coloquei uns cones lá atrás para não ter mais um outro acidente. Aqueles cones que estão ali, tu que colocou? É, os cones que estão ali foi eu, o caminhão do tanque, que coloquei já para não ter mais um outro acidente. Tu nasceu de novo. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Eles estavam dizendo que tu vinha em alta velocidade, que tu estava com sono, que tu não tinha dormido. Isso procede? As provas tem, para isso no carro existe o tacógrafo, né? Existe a perícia. Na perícia, eles sabem quem está certo e quem está errado. Olha, é bom lembrar que a gente não está vendo uma marca de frenagem aqui da pista, onde aconteceu o acidente. Ou seja, praticamente que ele não percebeu e realmente acabou se chocando. Não houve nem marca de frenagem deste caminhão tanque que está aqui. Aliás, não está nem abastecido, porque ele ia abastecer em São Luís do Maranhão. Vamos falar aqui com o proprietário deste caminhão, de madeira, para saber os detalhes. Porque ele está dizendo que o motorista deste caminhão estava com sono, porque ele recebeu uma informação que ele estava com bastante sono, parou um pouco para dormir em Miranda, mas não ficou. Resolveu seguir viagem. E aconteceu isso. Vamos ouvir o que ele diz aqui. Rapaz, para mim é falta de atenção, que parou vários companheiros dele, que puxa ódio, disse que ele estava cochilando lá no Miranda, porque ele não tirou logo o sono dele certo. Para mim, se ele parou para dormir, ele tinha tirado o sono dele certo. Porque não tinha acontecido isso, não tinha acontecido essa colesão aqui. E tinha evitado acidente, tinha evitado todos os transtornos na pista aqui. Ou seja, tu acha que ele estava preparado para dormir? Os comentários é que ele vinha em alta velocidade. Os comentários é que ele vinha em alta velocidade. O companheiro dele mesmo passou aqui e já falou que ele vinha em alta velocidade, cortando todo mundo aí na pista. Para querer chegar no seu destino. Chegar no seu destino, carregar. Porque o motivo deles é esse, é carregar e descarregar. Entendeu? Prejuízo grande. Prejuízo grande. Agora está aqui. Está uma colisão dessa daqui. Agora está empatando o trânsito. Entendeu? E o prejuízo para você também, né, meu irmão? É, e o prejuízo para nós, para ele. Entendeu? Podia ter evitado, tinha parado para dormir, como ele já parou. Tinha continuando a dormir. Você como proprietário de caminhão, você também indica isso para o seu funcionário, né? Todo tempo. Eu digo para eles, onde der sono, para, dorme. Quando você estiver disposto para dirigir, você continua a viajar de vocês. É o que eu falo para os motoristas do meu caminhão. Aqui não tinha como tirar o veículo do local, até porque não tinha como sair, né? Não tinha, porque já tinha quebrado, já tinha tirado as peças. Fomos buscar a peça de São Luís. Aí, quando o motorista está em São Luís, recebe essa notícia aqui. Está aí, portanto, todo detalhe que você está conferindo aqui na lente do Comando Popular do Canal Carlos Afonso TV. Os caminhões já passando por aqui, desviando. O acidente é bom lembrar que aconteceu por volta das 13 horas e 30 minutos. Já são 3 da tarde, 1 hora e meia. E, por enquanto, ninguém da polícia rodoviária apareceu por aqui. Ninguém por aqui para comandar e, principalmente, sinalizar o trânsito. E, principalmente, para começar a fazer o trabalho de perícia entre as partes envolvidas. Eles agora chegaram com uma informação que entraram em consenso as duas partes e cada um vai ficar com o seu prejuízo. E você conferindo tudo aqui na lente do Canal Carlos Afonso TV, da maior audiência da televisão rosariense, sempre atualizando você em todos os detalhes, em tudo que acontece em todo o estado do Maranhão, você confere aqui no Canal Carlos Afonso TV. Ali os dois caminhões, muita madeira caída no chão, prejuízo de ambas as partes e você conferindo tudo aqui no Canal Carlos Afonso TV. Vem conosco, aliás, no final da minha participação. Eu peço que se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Também você acompanha com exclusividade no MA+. Lá tem tudo também deste acidente. O nosso amigo Wesley está aí registrando tudo na lente que não falta informação. Siga a gente no Instagram, Carlos Afonso TV. Aqui, a notícia tem prioridade para você. E aí E aí Tchau, tchau.